Alô, 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 moçada do chapéu grande e bota do cano longo Logo após as montarias tem viola e tem pandango Quando eu ouço pelo rádio uma canção de cowboy Toca fundo no meu peito e uma saudade vem e dói Eu me lembro de um rodeio onde um bravo campeão Por um touro taçoeiro rolou pelo chão Você! E ainda existem cowboys Ainda existem cowboys Na cavalcada da vida, na queda doída ainda existem cowboys Você! E ainda existem cowboys Ainda existem cowboys No corpo a corpo com a morte, brigando com a sorte Ainda existem cowboys E ainda existem cowboys E ainda existem cowboys Sente o corpo solto ao vento E no peito o coração São as velhas do destino No comando no comando No comando de outras mãos E nem sempre tem a sorte De ser campeão E ainda existem cowboys E ainda existem cowboys 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 E ainda existe cowboys Ainda enfrenta